Música Coração e responda a bendição, nossa fé Jesus contemplará Deus me promete, valendo dúvida, vale tudo quanto a Ele suplica Ele me prometeu e não lhe adentra, nossa fé Jesus contemplará Nossa fé Jesus contemplará, tudo que Jesus promete Ele me deu coração e responda a bendição, nossa fé Jesus contemplará Deus me prometeu e não lhe adentra, nossa fé Jesus contemplará Nossa fé Jesus contemplará, tudo que Jesus promete Ele me deu coração e responda a bendição, nossa fé Jesus contemplará Amém Amém